Vamos falar agora de chuva, meu amigo. Eu agora, pra vir pra cá, foi moído, viu? Muita chuva. A previsão é que vai chover até terça-feira. Várias cidades, Pato, foi onde choveu muito. E o alerta é do Nimetro. Ele alerta que na Paraíba, com chuvas, raios e truvões. Thaísa Aureliano traz mais informações. Boa noite, Thaísa. Um excelente noite a você, Vinícius, e a todos. Um feliz ano novo. E realmente, o primeiro dia de 2024 foi de chuvas aqui em João Pessoa. A madrugada começou com muita chuva, então ainda na virada de ano, muita gente comemorando debaixo d'água. Agora à tarde, como você falou também, mais chuva na capital paraibana. Mas o Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta, emitiu um alerta laranja, mas pra o sertão do estado. 65 municípios dessa região da nossa Paraíba estão com esse alerta de chuvas intensas. Então é bom ficar atento. Olha só, o alerta laranja, ele prevê, há uma previsão aí de chuva, de cerca de 50 a 100 milímetros ao dia. Também ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. O IMET ainda alerta sobre a previsão de risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos, de árvores, também alagamentos e até descargas elétricas. Então, por isso, um alerta importante para essa região do estado. O restante das cidades dessa região do estado, ainda também agresta zona da mata, o alerta já foi laranja. Tem um perigo potencial de chuvas intensas também, um alerta amarelo. Tem um perigo de chuvas potenciais também intensas nessa região, mas não como laranja, mas o alerta também se repete. Nesse alerta amarelo aqui na Paraíba, serão 164 cidades, com esse alerta para hoje ainda e amanhã, nesta terça-feira também. O índice de chuva chega aí em torno de 50 milímetros por dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Mas aí tem baixo risco de ventos mais fortes, também corte de energia elétrica, quedas de galhos, de árvores, enfim. Mas aí fica o alerta também. Muita chuva aqui no nosso estado, Vinícius, e pelas imagens, a gente sabe que esse ano novo, para quem acredita, é um ano de sorte, né? Quando logo no dia primeiro chove bastante. Eu volto com você. Chuva é dada de Deus. Chuva é a alegria de Deus mandando para a gente aí, coisa boa, né? Nós, seres humanos, que não sabemos aproveitar isso, né? Quando assoreamos os rios, mudamos os cursos de rio, de córregos. Mas, que alegria, né? Que o ano começou com muita chuva, já é um sinal positivo que vai ser um ano bom, viu? Claro, traz um transtorno ao outro, porque nós, seres humanos, é que complicamos, né? Chuveu em Pátio, chuveu em tantas cidades, chuveu aqui em João Pessoa, está chovendo agora, Campina Grande, coisa boa, né? E, meu Deus do céu, uma árvore caiu agora, ele, Rubem Júnior, ao vivo, boa noite, feliz 2024, irmão. Rota da notícia. Chama o bonitão! Boa noite para você, Vinícius Henriquez, feliz ano novo, Deus lhe cubra de bênção, renova suas forças e que possamos continuar juntos agora, neste casamento, Bande Arapuã, cada vez mais forte em toda a Paraíba. Mas vamos de notícia! Estamos em Cruz das Armas, uma das principais avenidas do nosso estado, da nossa capital, Paraibana, no sentido que vem no centro, com o destino a oitizeiro, aqui próximo à escola Castro Pinto, aconteceu justamente isso, a queda de uma árvore, que está aqui, obviamente, caiu no meio da rua, mas as pessoas acabaram arrastando aqui para a calçada, como você vê nas imagens do nosso Rabomota. Um detalhe, meu querido Vinícius Henriquez, é que há muita fiação aqui, principalmente cabos de internet, torados, quebrados, devido à queda dessa árvore, aqui em Cruz das Armas, no início da tarde, desta, aliás, no meio da tarde, desta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Aí você percebe que, na verdade, esta parede aqui, trata-se de uma casa antiga, abandonada, e há muitas outras árvores, na iminência de cair. Essa é apenas uma delas, que pode aí, talvez, causar um dano maior, né, com essas árvores que estão neste terreno, aqui, no próximo à escola Castro Pinto, no bairro de Cruz das Armas, aqui na capital paraipana. Portanto, a gente já chama a atenção aí dos responsáveis da CEDURB e também da ENLU, para que façam o recolhimento quanto antes desses entulhos provocados pela queda dessa árvore, aqui em Cruz das Armas. Você não mora aqui, perto aqui? Isso aqui foi desde três horas da tarde, três e meia, muito fogo, o pessoal da energia já veio aqui. Você pode atingir a fiação da energia? Toda, completa, daqui até lá na frente. Essa aqui, essa retorinha, esse outro lado também está sem energia, o pessoal aí é doente, tem uma senhora de idade, aqui tem criança, então isso é uma imoralidade. A energia veio aqui, puxou, cortou alguns galho de mate e foi embora. Tá entendendo? É como também a infraestrutura aqui de João Pessoa, esse poste aí está com três meses aí, ó, apagado. Tem uns quatro. Enquanto isso, as pessoas estão iluminadas. As pessoas, tá entendendo? Quer dizer, a gente que mora, no caso, num bairro desse aqui, era pra ter um melhoramento? Não, não tem. É o Antópolis desse maneira. E agora essa fiação aqui, vem a energia, olha, ele foi embora. O senhor? Luciano, ela é a Ciclista aqui de Cuias Alves. Obrigado, senhor Luciano. Tá importante, né? O morador querido aí, obviamente, a solução do problema. A gente percebe que realmente fios de alta tensão foram torados, olha ali, ali, lá. Só que foram repostos pela Energiza. No entanto, o entulho ficou aqui. Quem tem que, na verdade, repor essa fiação da internet são as empresas responsáveis, né? Pela transmissão em cabos de fibra óptica, né? De internet aqui na região. São eles que têm que ter a responsabilidade de virem fazer justamente a reposição desses cabos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho, meu querido. Isso aqui é fio de alta tensão, ó. Agora deve estar desligado. É possível, né? Esse cabo aqui da Energiza deve estar desligado, né? Desligado, né? Ah, tá. Porque aqui tem cabo da Energiza no chão. Ó, 380 volts. Ah, tá atorado. Aí tá atorado. Aí sim, porque não dá pra continuar. Não sei por que eles não puxaram, né? E a responsabilidade, realmente, se vieram até aqui, era pra ter puxado totalmente os cabos recolhidos da internet. Não, as empresas da internet que venham e passam o seu trabalho. Agora, a Energiza não era pra deixar esse cabo de aço aqui nas ruas. Portanto, tá aqui o problema, meu querido Vinícius Henriquez. A gente espera que as autoridades tomem as devidas providências. Então, o carro aqui recolheu em julho, a Enlu, que deve acionar o proprietário do terreno pra evitar alguns danos aqui na Avenida Cruz das Armas. Com imagens dele, que está sempre na rota, repórter Rubens Júnior. Com o Rabo Mota, pra TV Arapuan. A TV que a gente faz chama! É isso aí. Valeu, Rubens. esmeriz. Vamos lá.